E você já pensou em comer sorgo? Sim, eu estou falando sorgo, pois saiba que esse grão ancestral não serve apenas para alimentação de rebanhos. Ele tem sabor suave, é um excelente substituto da farinha de trigo, porque além de ser mais nutritivo, não contém glúten e ainda pode ajudar a combater obesidade, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer e hipertensão. É isso que mostra uma pesquisa da Embrapa, que acaba de lançar uma coletânea de receitas à base do grão. E eu vou conversar agora com a autora desse livro, a Valéria Vieira Queiroz, ela é pesquisadora da Embrapa, Milho e Sorgo. Valéria, boa tarde, muito bem-vinda. Eu já tinha ficado sabendo desse seu livro, não é? E estou muito curioso para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje, viu? Boa tarde a todos. Eu que gostaria de agradecer, Marcelo, o convite, porque para mim é sempre um prazer falar sobre as qualidades e os benefícios do sorgo de alimentação humana. Então, essa é uma oportunidade muito boa para nós. Pois é, Valéria. Só agora que o Brasil começa a descobrir o sorgo como alimento humano, eu queria que você contasse para a gente, desde quando a Embrapa vem fazendo essa pesquisa, para que o sorgo seja incluído na nossa dieta? Na verdade, o sorgo já é consumido por um ano, há milhares de anos, principalmente no país da África e da Ásia. Mas, no Ocidente, o sorgo é mais utilizado na alimentação animal. Mas, há cerca de uns 13 anos, mais de uma década, a gente iniciou esses trabalhos aqui na Embrapa e do Sorgo, a fim de buscar todo esse potencial do sorgo, conhecer todo esse potencial do sorgo, que ainda era bastante desconhecido aqui no Brasil. Há uma época, atrás, há uma década de 80, houve uma iniciativa de utilizar o sorgo aqui no Brasil, em parceria da Embrapa e do Sorgo, a Embrapa e do Sorgo, a Embrapa e dos Alimentos, mas era mais com o objetivo de utilizar o grão na forma mais conhecida dele, como fornecedor de energia. E era para utilizar o sorgo mais refinado, o sorgo decorticado, que a gente fala, sem o pericápio, sem o parelo dele, ou seja, sem ser na forma integral, mas para substituir o trigo, porque o trigo era muito caro na época. Mas esse trabalho não foi para frente e ficou esquecido durante um tempo. E quando foi lá para 2006, 2007, nós começamos a trabalhar com o sorgo, mas com essa outra visão, né? Pensando no sorgo como aquele fonte de nutrientes e de compostos bioativos que são promotores da saúde humana. E, desde então, a gente tem, assim, cada dia mais se encantado com esse grão, pelo grande potencial que ele tem, né? Como você falou. Por ser, não apenas ser, mais um cereal sem item, né? Ou seja, pode ser utilizado para produzir alimentos que a pessoa tem, por exemplo, doença celíaca, ou alguma outra sensibilidade ao glúten, né? Que seria a sensibilidade não celíaca ao glúten. Então, esse número de pessoas vem crescendo muito. E, no mercado, esses produtos que existem, eles são pouco nutritivos, são feitos com farinhas muito refinadas, né? Então, o sorgo entra com essa possibilidade, né? De um ingrediente a mais sem glúten, porém nutritivo, né? E a outra questão que a gente também vem estudando muito em relação ao sorgo é dele ser um ingrediente, né? Um grão com riquíssimo em compostos bioativos, principalmente os compostos fenólicos, né? Entre os cereais, se tem uma ideia, entre os cereais, o sorgo possui a maior diversidade e a maior quantidade de compostos fenólicos. Esses compostos fenólicos têm propriedades antioxidantes, né? E que promovem a saúde. Então, cada dia que passa, a gente tem cidades e grãos, que já identificamos cultivar, desenquilibrar com essas características importantes, né? Já desenvolvemos diversos produtos. E foi de onde surgiu a ideia do livro, né? Que as pessoas falam, não é como usar o sorgo, como usar o sorgo. E aí, surgiu essa ideia de a gente elaborar esse livro, todas essas coisas experimentadas, né? As pessoas, pelo menos, começarem a trabalhar com o sorgo. Assim como eu, deve ter muita gente que está nos acompanhando de casa ou do trabalho que ficou curioso sobre o que dá para fazer com o sorgo, né? Nesse livro de receitas, vocês trazem que tipo de produto que dá para fazer com o sorgo. Eu vi que dá para fazer de pipoca a biscoito, né? Sim, é. Então, inclusive, o primeiro produto que a gente fez, lá nos anos de 2006, ou seja, o Embrapa é realmente uma universidade pioneira nesses trabalhos, né? Depois que a gente começou a fazer esse trabalho, a gente foi divulgando esses resultados, e eles foram sendo multiplicados. E hoje em dia já tem vários institutos de pesquisa trabalhando com o sorgo, que é muito bom também, várias universidades. Esses nossos projetos são em parceria com várias universidades, para vários institutos de pesquisa. Não é só de um grato de sorgo, trabalho importantíssimo em outras universidades. Mas, focando na sua pergunta, gente, o primeiro produto que a gente fez foi uma barrinha de cereal à base de pipoca de sorgo, né? E, então, a gente, para fazer essa barrinha de cereal, a gente teve que identificar a melhor variedade, vamos dizer assim, de sorgo, que produzisse mais pipoca, uma pipoca mais macia, para a gente poder fazer essa barrinha. E nós fizemos, e foi um sucesso. Fizemos análise sensorial em vários locais, e foi muito bom. E isso foi estimulando a gente. Então, começamos com a pipoca de sorgo, com a barrinha de cereais com a pipoca de sorgo. E aí, a partir daí, bolos, né? Pucs, biscoitos, pães. E aí, como eu te falei, né? Em parceria com outras universidades, outros institutos de pesquisa, começaram a querer trabalhar com a gente, porque realmente era um assunto novo, com potencial grande. E aí, por exemplo, a UNB desenvolveu pães, desenvolveu máscaras e notícias. A UFMG também desenvolveu pães. Desenvolveu filme, viu filme, a base de sorgo, né? Do Amigo Sorgo. Nós aqui, junto com a UFSCJ, né? No mercado de São Rondônia, desenvolvemos também outros produtos. Então, assim, você consegue fazer. A gente pode utilizar o sorgo na forma do grão, um grão integral, cozinhar esse grão e fazer uma salada maravilhosa. Tem essa receita lá, né? Você pode só cozinhar, igual você cozinha feijão, na panela de frisão. E aí, fica aqueles grãozinhos bonitinhos. O sorgo é bonito, é um cereal bonito. E aí, você acrescenta ali um tomate picadinho, um pimentão, o que você quiser. Faz tipo um vinagrete com essa, com esses grãos integrais. São riquíssimos em fibras, esses compostos. Você pode, como eu falei, bolo, bolo de chocolate, bolo de banana, bolo de cenoura, vários tipos de bolo, né? Você pode fazer, os pães são um pouquinho mais complicados. A gente tem duas receitas de pão no livro, eles são um pouquinho mais complicados. Por quê? Porque o glúten é o que dá, né? A elasticidade amassa, faz o pão crescer, fica fofinho. Então, todo pão feijinho do glúten, ele realmente é mais complicado. Não é só no caso do sorro. Qualquer farinha sem pão, ela exige um pouquinho mais de cuidado para fazer os pães. Mas a gente dá duas receitas lá, como pode ser escrito, né? Você pode fazer, ah, risoto de sorro. A gente já fez tantas, já fizemos até bombom de sorro. A gente faz um tipo, um cajuzinho de sorro e recheio bombom. Ficou muito gostoso o cajuzinho. A gente torna os grãos e moe, porque pareceu uma amendoim. A gente já fez bebidas à base de sorro, né? Então, assim, é uma infinidade de produtos que a gente pode utilizar e aí vai da criatividade das pessoas. Então, tem receitas doces, receitas salgadas. Você pode fazer empadão, você pode fazer coxinha, churros. Fizemos churros de sorro e foi muito bem aceito. Ele fica mais crocante do que o sorro feito com farinha de frio. E é com farinha integral, como eu falei, né? E aí, as pessoas podem, já devem estar perguntando, né? Mas e o sabor de sorro? E o sabor do produto feito com sorro? Tem gosto de ração? Né? As pessoas que precisam associar o sorro, quem conhece sorro, né? O sumo social sorro, a ração, porque no Brasil é o mais utilizado na ração animal. E essa é uma outra característica do sorro. Ele tem um sabor suave. O sorro não tem gosto de ração. Ele não tem um gosto residual, tá? Então, ele é um cereal interessante também nesse motivo, porque você pode acrescentar sabores nele, né? No produto. E você não sente gosto de sorro. É como se fosse, por exemplo, uma farinha de arroz, uma farinha mais milta, de sabor mais milta, né? Diferente do milho. Milho, qualquer produto que você faz com milho, ele tem um gosto exigual, todo mundo sabe, isso aqui é perfeito de milho. E, sim, parte, pra quem não gosta de milho, é ruim. Então, pra indústria de alimento, não é uma coisa tão boa, né? Agora, no caso do sorro, ele é mais neutro, sabe? Ah, fizemos também snacks, aqueles estruzados, né? Base de sorro, cereal, matinal, pra lembrar, pagando isso de alimentos, tá? Tem também a Unifesp, que trabalhou com pães, desenvolveu pães de excelente, com esse indústria de excelente qualidade, assim, com nox altíssimos, notas sensoriais bastante altas. Então, são muitos produtos, depende da criatividade de cada um. O livro é só um empurrão pras pessoas saberem por onde começar, né? Ô, Valéria, eu adoro uma cozinha, gosto de cozinhar e gosto de experimentar, já tô com vontade de testar isso tudo. Aí eu queria saber algumas coisas. Imagino que pra quem já produza o sorgo na fazenda, seja mais fácil, por exemplo, pegar o grão e fazer o que você falou, cozinhar e fazer uma salada, como se fosse uma salada de grão de bico, como se fosse um vinagrete, ou qualquer coisa assim, né? Aí, pra experimentar esse livro seu, primeiro, como é que eu tenho acesso ao livro? E onde é que eu encontro farinha de sorgo pra fazer essas receitas? Já é possível encontrar no mercado? E a pessoa pode pegar aquele da fazenda e fazer as experiências? Boa experiência. Bom, o primeiro livro, ele tá disponível, né? No site da Embrapa, e ele pode ser baixado gratuitamente, tá? Você pode baixar gratuitamente esse livro. Gratuito. Com relação ao sorgo. Qualquer sorgo pode ser utilizado na alimentação humana? Em tese, sim. Qualquer sorgo pode ser utilizado na alimentação humana. Todos eles são tenuto, né? Nem todos eles têm. Todos os compostos, como eu te falei, né? A gente identificou alguns, assim, riquíssimos em carne resistente, em antaceninas, em taninos, né? Que são antioxidantes. Mas todo sorgo que é produzido, você pode consumir. Quais são os cuidados, né? Como que foi produzido esse sorgo? Se ele, né? Se ele não tá contaminado com algum contaminante de campo, se ele não... Como foi armazenado, né? Então, às vezes, a pessoa fala, ah, eu vi sorgo pra vender granel, lá onde eu compro ação pra minha ave. Eu posso comer? Aí já não é muito recomendado, né? Porque pode passar rato, barata, insetos. Então, assim, já não é não pelo sorgo em si, mas pela maneira que foi armazenada ali, que não é a maneira adequada pra consumo humano. Então, assim, se você tem sorgo, quem tem sorgo na fazenda, pode consumir, né? Se você tiver um moinho, até aquele moinho de café antigo que você moe, você coloca na moagem mais fina, você pode moer fazendo farinha ali. O livro também ensina dois métodos de fazer farinha de sorgo. O método seco e o método único, tá? Você pode fazer. Moedor de café elétrico, moedor manual, você pode utilizar. Agora, quem não tem o sorgo, não tem o grão, não tem esse linho, já existe a farinha de sorgo. Há uns quatro anos atrás, eu não poderia responder essa pergunta dessa forma, porque ainda não tinha farinha de sorgo pra consumo humano no mercado, tá? Mas agora, depois que a gente começou a fazer todos esses trabalhos, começando a divulgar, como eu falei, lembrava, né? Foi cloneira, não sei. A gente começou a divulgar toda a importância do sorgo e tal. As pessoas começaram a procurar, tiveram interesse, não só, né? As indústrias tiveram interesse, comércio, né? O mercado demandou esse sorgo e hoje em dia já existem mais de cinco, seis marcas de farinha de sorgo no mercado, né? Eu não vou falar aqui, mas basta fazer uma pesquisa na internet aí, farinha de sorgo, onde comprar, e vocês vão encontrar, vocês podem comprar até mesmo pela internet. Mas, assim, até cidades menores, como eu já vi, eu moro aqui em Sete Lagos, nas cidades pequenas, já tem dois locais que comercializam farinha de sorgo, né? As pacotinhas de farinha de sorgo. Ainda não é barato, embora o sorgo também tenha esse potencial de ser uma farinha mais barata, né? Porque a gente sabe que ele é até mais barato que o milho, essa farinha para consumo humano ela ainda não é barata, porque ela é produzida em pequena quantidade, né? A demanda ainda é pequena, mas tem potencial para essa farinha cair de preço porque a produção de sorgo é barata, né? É barata também que o milho. Muito bem, essa foi a minha conversa com a Valéria Vieira Queiroz, pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo. Valéria, muito obrigado pela entrevista, muito bom ter você aqui, viu? Vou experimentar essas receitas. Ah, experimento sim, depois você me fala. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, para a gente, é muito importante que isso seja divulgado, né? Quanto mais pessoas consumirem o sorgo, mais ele, né, pode até ter mais demandado e a farinha cair de preço e as pessoas beneficiarem por esse grão tão interessante.